Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá, Amiraldo da Silva Vachavo. Ele foi acusado de crime ambiental pelo Ministério Público por ter desmatado, sem autorização, a área de preservação ambiental localizada em um município do Amapá. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o desmatamento ocorreu em área de preservação permanente no assentamento do INCRA, chamado Serra do Navio, avançando na Floresta Nacional e na Floresta Estadual do Amapá. Ainda segundo o MP, o desmatamento teria ocorrido por ordem do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A defesa do réu alegou que não existem indícios de que o conselheiro tivesse ordenado o desmatamento e nem dados que sugerissem a posse da área desmatada. Mas ao analisar o caso aqui no STJ, a relatora do processo, o ministro Anansi Andrigue, citou que nos relatórios de fiscalização dos órgãos competentes, consta que o local desmatado está situado em área destinada ao INCRA. A ministra apontou também precedentes de turmas do STJ, no sentido de que, havendo indícios mínimos do crime, a ação penal deve prosseguir, uma vez que o interesse da sociedade é que deve prevalecer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti